Eles dizem Falam tanto, falam tanto que eu já nem sei quanto chão Eles dizem Até me vejo cair do palco pra pisar no vosso chão Eles dizem O meu pai fez um clássico leve-me pro panteão Eles dizem Pensavam que era o meu fim e eu não vou nem amar Eu estou fechado com uma rasteagem a material E acredito que se eu morrer agora Talvez umas cinquenta damas no meu funeral É só bocas a falar do homem O mundo desliza e me agira Portugal Quer muita boca mas já não me comem Eu vou pra pá toda outra vez a nível nacional Embora de ver que tudo o que vem não volta Meto a fama no bolso e traz as notas Que eu tenho quatro filhos e dois cotas Umas quantas casas, poucos tropas De salta, quem fala muito salta a corda Aprende a calar a boca E como dizia o meu mais bem Eu sou muito pra gente pouca Eles dizem Falam tanto, falam tanto que eu já nem sei quantos chão Eles dizem Até me vejo cair do palco pra pisar no vosso chão Eles dizem O meu pai fez um clássico leve-me pro panteão Eles dizem Porque tu falares de mim e tu sabes que falas Pensa antes de abrir a boca porque é que não acabas Antes o meu nome só enchia as quadras Eu escrevi umas quadras até esgotar salas As da silêncio batam palmas Sexto em Paris no sábado Itália Há muito rap por aí é medo Mas música é séria pra mim é mal E eles dizem Uuuu Lá no vosso chão Eles dizem uhu O meu bairro fez um clássico Levem pro panteão Eles dizem uhu Eles dizem uhu